A emissão de visgos, aliás, não, esta foi a peça que acabámos de ver agora sim, alunos que podem começar as aulas sem os manuais. Nem todos os pais receberam vales devido a atrasos dos próprios e das escolas. O problema não é novo, mas repete-se ano após ano. A uma semana do regresso às aulas, há alunos sem livros escolares. De acordo com o Jornal de Notícias, em causa está o facto de existirem carregados de educação que não receberam ou ainda não solicitaram os vouchers na plataforma mega que gere a emissão dos valos. A data de entrega dos livros pode ser ainda mais demorada, uma vez que algumas editoras só produzem os livros escolares depois das encomendas das respectivas papelerias. No entanto, os vouchers dos manuais escolares ficam disponíveis após as escolas descarregarem na plataforma mega os dados dos alunos. Ainda assim, se houver atraso nesse processo ou a existência de alguma informação incorreta, a emissão dos valos também sofrerá atrasos. Recorde-se que os vouchers ficarão disponíveis na área pessoal de cada pai. Da plataforma mega, este ano o acesso dos encarregados de educação ficou disponível a 17 de julho. Os vouchers para o ano letivo 24-25 começaram a ser emitidos a 31 do mês passado para todos os alunos do primeiro ciclo e ainda para o nono ano. A verdade é que o cenário pode piorar em alguns casos. Isto devido às editoras só produzirem manuais consoante as encomendas das livrarias, na prática não é possível levantar os livros imediatamente. Porém, os alunos que frequentem a escolaridade obrigatória no ensino público têm direito a livros escolares gratuitos, sendo obrigatório o registro na plataforma mega. Já os manuais novos devem ser levantados mediante a apresentação dos valos numa livraria da rede aderente. Ainda assim, os encarregados de educação sem acesso à internet devem solicitar os valos dos livros escolares em papel junto da secretaria onde o educado está matriculado. Contudo, os cadernos de atividades e livros de fichas não estão abrangidos por este programa de gratuitidade devendo ser adquiridos pelas famílias.